Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, Deus já colocou aqui a palavra que eu vou te entregar. Essa mensagem vai falar profundamente com você, principalmente você que está ultimamente muito triste. As pessoas te perguntam o que te falta? Por que você anda tão cabisbaixo? Esta mensagem vai ser um bálsamo no seu coração. Amém? Você vai saber exatamente o que fazer nesses dias difíceis, nesses dias onde a tempestade vem contra a sua vida de forma repentina e Deus vai te dar uma grande chave no qual você vai poder destravar muitas coisas na sua vida. Amém? Antes de tudo, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado essas orações. Vocês não imaginam aonde nós estamos chegando, irmãos. Quantos, quantos milagres, quantas bênçãos, não somente aqui no Brasil, mas em vários cantos do mundo. Tem pessoas do Japão, das Filipinas, da Suíça. Então, faz o seguinte, deixe aqui nos comentários o local de onde você é. Se for no Brasil, deixe a sua cidade, o seu estado. Se for fora do Brasil, deixe o nome do seu país. Eu vou ficar muito feliz de ver que você está sendo alcançado por isso, tá bom? Inclusive, eu recebi uma carta de uma seguidora, olha lá, a pastor Antônio Júnior e aqui ela conta, irmãos, que Deus está mudando a vida dela, do seu esposo, da sua família inteirinha, inteira. Você tem noção o que é isso? Todas as pessoas da casa, os filhos, inclusive a irmã, tanta gente está sendo alcançada pela mensagem do evangelho. Irmãos, e tudo isso, porque pessoas estão compartilhando. Então, essas mensagens estão viralizando no WhatsApp e muita gente está sendo tocada. Pessoas que, às vezes, não vai na igreja, eh, não vão na igreja, não, não tem acesso à Bíblia, mas através aqui das orações, elas estão tendo um momento com Deus. E aí, a gente deixa na mão do Espírito Santo, porque ele é o dono dessa obra e é lógico que também o inimigo se levanta muito forte, por isso eu conto com as orações de vocês. Assim como eu tenho orado por cada um, saiba que se você se inscrever no meu canal, você já está na minha lista de oração. Então, você que é novo por aqui, clique aqui no botão, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, clica nele também e selecione a opção todas, pra que você não fique de fora dos vídeos que eu colocar, tá bom? Irmãos, eu não quero tomar muito o seu tempo, eu vou ler com você um único versículo. Está aqui no livro de Efésios, capítulo seis, o versículo treze. Preste muita atenção, olha o que o apóstolo Paulo disse, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha que interessante, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, vista toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mal e permanecer inabalável. Talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, o que que é esse dia mal? Será que é isso que eu estou vivendo hoje em dia? Irmãos, o dia mal é aquele dia triste. Sabe aquele dia que parece que tudo dá errado? Você até pensa assim, nossa, tô precisando orar mais, tem alguma coisa errada, não é possível, é muita coincidência. E aí acontece uma coisa ruim de manhã, vai chegando na hora do almoço, é outra bomba, outra notícia ruim, aí você já fica esperando a próxima, uai, não é possível, algum momento vai acontecer outra coisa ruim. Ou seja, é um dia mal, um dia em que o diabo ele batalha contra a sua vida. Tanto é que o o contexto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a nossa luta não é contra as pessoas, é uma luta espiritual. Ou seja, o dia mal é um dia onde Satanás, ele se reúne com seus demônios e vem tudo contra você, contra a sua, contra a sua vida, contra a sua família. E aqui ele está dizendo, por isso você deve usar a armadura de Deus, entendeu? Então, o dia mal não é um dia pra você tomar decisão, é um dia pra você tomar posição. Guarde isso que eu tô te falando. Não é um dia pra você tomar decisões. Por quê? Porque é um dia que você está mais sensível, é um dia que você está mais triste, abalado, carente e se você tomar decisões, você pode quebrar a cara. Você pode se frustrar, se machucar e também machucar outras pessoas. Porque no dia mal, esse dia é o dia em que você fere outras pessoas sem você perceber. Porque você está ferido, você está triste, abalado e você acaba ferindo outras pessoas. É aquele dia que você não tem paciência pra nada. E aí, outras pessoas também podem te ferir porque você está já machucado, você está carente, entendeu? Então, tome muito cuidado com esse dia, porque é um dia onde as forças espirituais do mal, elas querem que você caia, mas você pode sim ficar com a sua fé inabalável, desde que você use a sua armadura, amém? É uma armadura que você não enxerga ela, mas você consegue usá-la contra o inimigo. Tente se lembrar da tentação que Jesus sofreu lá no deserto. Quando Satanás tentou Jesus, Jesus estava no dia mal. A Bíblia diz que Jesus estava com fome, porque ele estava jejuando há quarenta dias e foi naquele dia que Satanás veio fazer ele cair em tentação. Ele tentou, mas ele não conseguiu. E às vezes, irmãos, a gente acha que durante aquela tentação, Jesus estava ali e Satanás, né? Como se fosse um capetinha, estava do lado dele. Na verdade, irmãos, eu acredito que a batalha foi aqui, ó, na mente de Jesus, porque é aqui onde o diabo faz a gente cair. É aqui onde o diabo lança setas, dardos inflamados para tentar nos derrubar. Então, naquele momento, veio pensamentos na mente de Jesus pra ele escolher o caminho mais fácil, o caminho do atalho e aí Satanás falou na mente dele, se você é o filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Interessante que pouco antes de Jesus ir para o deserto, Deus já tinha falado, tu és o meu filho amado em quem tenho muito prazer. Mas naquele momento da tentação, o diabo queria que Jesus esquecesse a sua verdadeira identidade. Então, irmãos, o dia mau é quando o diabo, ele vem tentar derrubar os nossos alicerces, entendeu? A nossa base, ele quer tirar ela e ele quer que a gente construa a nossa casa sobre areia pra que quando viesse a tempestade, a nossa casa caia, mas ela não vai cair em nome de Jesus, amém? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, preste atenção, você vai usar a armadura de Deus para resistir no dia mal e você vai permanecer inabalável depois de ter feito tudo. Olha que interessante, aqui está dizendo que você nesse dia mau, nesse dia difícil, você não pode ficar na cama, você não pode entregar os pontos, querer chutar o balde, não, é dia de você fazer tudo que tem que ser feito, amém? Você vai continuar fazendo sim, Deus vai te dar força, vai te dar graça, você vai fazer o seu trabalho, você vai fazer as tarefas de casa, você vai fazer o que for preciso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no dia da adversidade, se você se demonstrar fraco, a sua força será pequena, você tem que lutar contra todas as circunstâncias, você tem que acreditar mesmo quando tudo parece impossível de se resolver, amém? E como que você faz isso? Através da sua fé, é a fé que vence o inimigo e vence as adversidades. Tente se lembrar aqui daquele pequeno Davi. Davi era o menor dos menores, nem a sua família acreditava nele e quando Golias estava ameaçando o exército de Israel, a Bíblia diz que ele ficou por quarenta dias ameaçando, confrontando, zombando do exército de Israel e ninguém teve coragem de enfrentá-lo, mas Davi, ele foi na fé, ele confiou em Deus e sabe o que que ele fez? Ele tentou usar a armadura do rei Saúl, porque Saúl falou pra ele, Davi, se você não for com a minha armadura, você vai morrer. Irmãos, assim também são aquelas pessoas que acham que sabem como vencer o inimigo, mas Davi, ele tinha um verdadeiro conhecimento, era um conhecimento espiritual, então ele foi na sua fé, porque ele até tentou andar com a armadura de Saúl, mas ele não conseguiu sair do lugar e foi então que ele decidiu, eu vou com todo o conhecimento que eu tenho do meu Deus, se ele me ajudou a vencer o urso, o leão, quando eu estava lá sozinho, ninguém estava comigo, eu também vou derrotar esse gigante. Então, meu irmão, deixa eu te falar, você já tem muita capacidade, você já tem experiências com Deus, você já tem sabedoria o suficiente pra você não fazer besteira, pra você não agir de forma inconsequente, tá bom? Use as armas que Deus te deu e quais eram as armas que Davi tinha? Ele tinha cinco pedrinhas e ele tinha um estilingue, era a única coisa que ele tinha, mas Deus fez com que logo assim que ele começou a enfrentar o gigante, a pedrinha que ele lançou bateu aqui na fronte do gigante e ele caiu no chão e naquele momento Davi pegou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça dele. Irmãos, o interessante é que assim que Davi venceu aquele dia mal, o dia da diversidade, ele pegou numa espada e nunca mais ele voltou a ser pastor de ovelhas, porque a partir dali, Deus elevou ele ao novo patamar, amém? Deus também vai te levar a novos níveis, níveis de experiência, níveis de governo, níveis de conquistas que você nunca imaginou, aleluia, porque a partir dali, Davi foi chamado para ser o chefe do exército de Israel e depois disso ele se tornou o rei de Israel, assumindo o lugar do rei Saul. Então, irmãos, Deus tem coisas maravilhosas e tudo acontece por níveis. Deus não pode te entregar uma vitória completa da noite pro dia, ele precisa que a sua fé seja trabalhada, seja exercitada. Eu costumo dizer que o diabo, ele dá tudo de mão beijada, mas Deus só nos entrega depois de ter a nossa fé provada, amém? Guarde isso que eu tô te falando, a sua fé está sendo forjada no fogo, o inimigo está tentando contra a sua vida, mas ele é um derrotado, amém? Então, vamos fazer o seguinte, já vamos começar a orar, eu quero interceder por você e eu quero que você escreva aqui nos comentários, Deus está me dando a vitória hoje, amém? Você vai vencer esse dia e amanhã também e todos os dias a vitória será sua. Se você simplesmente tomar posição, não é momento de tomar decisão, é momento de tomar posição, ou seja, você vai assumir a sua posição de filho de Deus, filha de Deus e você vai tomar posse das promessas. É dia onde você tem que falar pra você mesmo, por que está abatida homem-alma? Por que se entristece? Por que se aflige? Foi isso que Davi disse e ele continua dizendo, espere em Deus, pois ainda o louvarei, o meu Deus e o meu salvador, amém? Então, você vai dizer pra você mesmo agora, por que que você está tão triste? Olha quantas promessas Deus já fez, comece a pregar pra você, faz esse teste, eu já preguei muito pra mim mesmo, eu já trouxe a minha memória, aquilo que me dá esperança e aí eu percebo que no dia seguinte, tudo se resolve, tudo deu certo, mas enquanto você está no meio dessa batalha, você tem que exercitar a sua fé, senão você não supera essa adversidade, tá bom? Se você entendeu essa mensagem, se você foi edificado, eu peço que no final da oração, não deixe de compartilhar, todo dia nós temos crescido um pouquinho de cada vez e eu creio que mais e mais pessoas serão abençoadas através da sua vida. Glória a Deus e agora eu vou fechar minha Bíblia e nós já vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua cura, pela sua necessidade e principalmente para que Deus fortaleça a sua fé. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na tua santa e maravilhosa presença neste momento. Pai, este é o momento de aquietarmos o nosso coração. É o momento onde a tua palavra já entrou no nosso coração e agora ela precisa produzir frutos. Senhor, a tua palavra não volta vazia. Eu creio que eu falei para muitas pessoas aqui que estão passando pelo dia mal. É o dia onde parece que os nossos sentimentos e pensamentos se confundem. É um dia que parece que as tuas promessas são apenas sonhos distantes e que as nossas forças vão desaparecer. Mas, Senhor, nós estamos aqui tomando posição como filhos amados do Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou e não vai ser agora que nós vamos desistir. Pai, eu confesso que nós estamos cansados de tantas batalhas, mas o Senhor é o nosso Deus, a nossa fortaleza e nós não podemos esquecer de tudo de bom que o Senhor já fez. O diabo é mentiroso, por isso neste momento eu repreendo toda a voz do inimigo contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos. Eu repreendo toda a seta maligna contra nós, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que não vale a pena continuar, que tudo é sem sentido, que nada vale a pena. Ele é mentiroso e por isso nós o repreendemos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, eu oro também por este homem e esta mulher que estão tristes, abatidos e muitas vezes isso tem refletido no seu próprio corpo. Muitas vezes é uma doença, muitas vezes é uma enfermidade que essa pessoa nem tinha, mas o diabo vem tentando implementar, ele vem tentando lançar contra essa pessoa. Por isso, neste momento eu repreendo toda a doença de origem espiritual. Eu mando embora toda a dor de cabeça, toda a dor no corpo, toda a enfermidade interna, eu repreendo em nome de Jesus. E Senhor eu te peço, cura também as feridas da alma, pessoas que foram feridas, pessoas que foram machucadas e pessoas que agora não conseguem acreditar mais que podem ser felizes. Ó Senhor meu Deus, tem misericórdia Senhor, nos tira dessa situação. Ajuda meu pai, os meus irmãos em Cristo. Nós somos um corpo só e a tua palavra diz que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sente os efeitos. Senhor Jesus, é como se eu sentisse agora a dor desta mulher, a dor do abandono, a dor da solidão, a dor da injustiça. Ó meu pai, eu te peço Senhor, derrama do teu bálsamo, cura Senhor essas feridas. Meu Deus, essa mulher também que está com doença física, de origem física, cura também Jesus. O Senhor morreu na cruz e o Senhor carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu oro também por este homem que vem sofrendo ameaças, esse homem que vem sofrendo com palavras duras, palavras terríveis de pessoas que não tem Deus no coração. Ó meu Deus, proteja este homem. Proteja esse homem, meu pai, contra todo o ataque do mal. O diabo vem tentando roubar a paz. O diabo vem tentando dizer que não tem mais jeito, que a melhor saída é acabar com a própria vida. Satanás bate em retirada porque Jesus já entrou no coração deste homem. Pai, eu oro por todos agora e eu te peço, blinda a nossa fé. Guarda a nossa vida, Senhor, e que a armadura do Senhor esteja sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esta palavra e que a gente nunca venha esquecer que no dia mau, é dia de tomar posição. É dia de assumir o nosso chamado, assumir que o Senhor nos ama e que o Senhor tem algo maravilhoso pra fazer na nossa vida. Ó meu Pai, nos ajude a lembrar da Tua palavra, porque é ela que nos dá esperança. E em nome de Jesus, meu Pai, fortaleça cada um de nós, pra que a gente não venha parar com essa corrente de fé e de oração, pra que essa campanha de oração que nós estamos fazendo aqui, ela venha a crescer cada dia mais e que mais e mais vidas sejam alcançadas e tocadas e que o Senhor também, meu Deus, alcança os nossos familiares. Quantos deles, meu Pai, estão cegos espiritualmente? Neste momento, nós colocamos diante de Ti os nossos irmãos, os nossos pais, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos. Senhor, tem misericórdia deles. Não deixe eles continuarem no caminho errado, mas que o Senhor possa alcançá-los, não importa onde eles estejam, nem da forma com que estejam. Salva, Jesus, os abatidos, os drogados, aqueles que estão presos nos vícios da pornografia, da prostituição. Tem misericórdia, Senhor. Socorre o Teu povo e santifica o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e já te agradecemos por tudo. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Como é bom, irmãos, buscarmos ao Senhor, não é verdade? A gente sente uma paz, uma alegria e eu peço que vocês agora compartilhem. Vamos espalhar esta mensagem para o maior número de pessoas, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo e Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada cinco casais que eu tenho conversado, pelo menos três vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então, eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo pra dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava, pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da Palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a igreja não te conta sobre divórcio e novo casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, ele não esqueceu de você e ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais, vividas nos relacionamentos, pra que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E pra que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital pra você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então, clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.